Oi galê povo missioneiro, aqui tem praia sim minha gente Mas a onda não é mar e areia? Ha! A areia é diferente É a onda do esporte que no Brasil mais tem crescido Bem-vindo 2018 ao Circuito Gaúcho de Laço Cumprido Riu fera! Vamos agarrar! Queremos contar com a participação de vocês Levando o sul nos arreio! Ode rodeio em rodeio Ode rodeio em rodeio Ode rodeio em rodeio Levando o sul nos arreios Ode rodeio em rodeio Ode rodeio em rodeio Ode rodeio em rodeio Levando o sul nos arreios Nós tudo de ir no rodeio se arriscar Fica ali que é minha linda festa aqui no Alvorada A piazada afirmando o texto desde a vaca parada Cê meia lindo, floreio coibara Aqui ninguém reparte porque quem racha é Tarquara Quem é que são? Vocês estão na final na vaca parada aí? Eu! Estão na final? Eu! Você vai repartir com os amigos ou não tem racha? Tem racha Tarquara Amanhã vou ensinar cedo Mais cedo que o...